é Sergião uma polêmica agora manda você ainda é ateu ótima pergunta só ateu sim é porque tem hora aqui né que até o ateu perde a compostura né mas eu sou assim qual foi o obstáculo mais difícil Sergião até agora cara assim com certeza no meu caso obstáculo mais difícil foi encaixar isso aí dentro da minha rotina de vida entendeu ajustar os horários e tudo para nada atrapalhar graças a deus aí né não entendi esse final quer dizer não entendi foi nada